Fala galera, eu sou o Renan Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E galera, é o seguinte Hoje eu tive a brilhante ideia de tentar trollar o meu irmão mais novo novamente Porque eu sei que vocês amam quando eu trago o meu irmão mais novo aqui Vocês amam quando eu trolo o meu irmão mais novo Inclusive eu fiz um vídeo recente encontrando o boletim dele Mostrei que ele tomou duas recuperações na escola Enfim, eu ainda não conversei com ele pra ver o que aconteceu e tudo mais Porém, hoje o vídeo vai ser diferente Hoje eu vou trollar ele falando que ele é adotado Exatamente galera Eu vou tentar falar que ele é adotado Não sei se ele vai acreditar Tomara que ele acredite né Porque adotado velho Eu acho que se eu fosse mais novo e alguém falasse que eu sou adotado Eu ia ficar extremamente triste Porque é muito melhor você saber que é adotado Desde sempre do que do nada Quando você já cresceu, já tem sei lá Quinze anos de idade Você saber que você é adotado né É um susto Não é que ele não vai gostar, mas é um susto Enfim, vou tentar falar isso pra ele Não sei se vai dar certo Eu tenho que tentar ser bem convincente nesse aspecto Mas antes de começar o vídeo Deixa bastante like aí pra mim Se inscreve no canal se você não for inscrito também Porque eu posto muito vídeo legal pra vocês Posto muito vídeo com meu irmão mais novo Com minha namorada Com minha família Com meus amigos Saiu alguns vídeos aí da viagem que eu fiz com o Reinaldo Então se você não assistiu também Entra no canal aí Tem muito vídeo legal Demorou? Faz uma maratona aí no meu canal Que eu tenho certeza que vai ter muito vídeo legal Que vocês vão gostar muito Demorou? E galera, me segue no Instagram É arroba Brenner Mariano Tá escrito aí pra vocês Lá vocês vão ficar um pouco mais por dentro da minha vida Onde eu estou O que que eu estou fazendo Que vídeo que eu tô gravando Quando eu tava lá na viagem, por exemplo Que eu tava eu e o Reinaldo Eu ficava gravando stories toda hora pra vocês Não saiu vídeo só no canal Saiu vídeo no Instagram também No stories direto sobre a minha viagem Sobre a minha vida Demorou? Então me segue no Instagram Que eu sei que vocês vão gostar bastante Mas enfim Como que eu vou tentar fazer isso? O meu irmão Ele tá lá no meu quarto agora Ele na verdade Ele fica a maioria do tempo lá Jogando joguinho e tudo mais Eu vou tentar entrar lá E sentar na cama E fingir que eu tenho um assunto sério Pra tratar com ele Sei lá Começar a falar algumas coisas E aí Eu vou lançar essa De que ele é adotado Claro que eu acho que ele não vai acreditar de primeira Mas O segredo tá aí O segredo é eu tentar convencer ele Com várias coisas E colocar essa dúvida na cabeça dele Entendeu? Eu posso até não conseguir fazer ele acreditar 100% Mas eu vou conseguir colocar essa dúvida na cabeça dele Eu quero muito ver qual vai ser a reação dele Quando ele descobrir que ele ia adotar Descobrir não, né? Porque na verdade ele não ia adotar Ele realmente é meu irmão Mas enfim É a trollagem Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Onde ele tá Como que ele tá Vamos lá ver O que que tá acontecendo Tiago Oi O que que você tá fazendo Tô jogando Tá jogando? Jogando o que? Jogando de futebol De futebol? É Você gosta muito de futebol, né? Gosto Ah, entendi Você tá de férias? Tô de férias Acabou a escola? Acabou Então tá bom Então tá bom Tá, galera Então a gente já viu Que ele tá lá no quarto Tá jogando Como eu esperava E agora chegou a hora Chegou a hora de chegar lá E falar pra ele Que ele é adotado Tô com um pouco de medo Porque eu não sei Se ele vai acreditar É difícil convencer uma pessoa De que a pessoa é adotada, né? Mas Vamos lá Vamos tentar Já deixou seu like? Já? Se inscreveu no canal? Então vamos lá Vamos agora fazer Essa incrível trollagem Com meu irmão mais novo Tiago Tiago Só no joguinho, né? É Joguinho bom Legal Divertido Futebol gostoso De jogar Mas Tiago É, mas eu vim aqui pro quarto Porque eu tenho que te falar uma coisa Tá quase o quê? Fazendo gol? Não, mas espera aí Deixa eu Eu tenho que te falar uma coisa Tiago O quê? É uma coisa séria O que que é? Então O que que acontece? Você sabe que você é meu irmão, né? Irmão É irmão independente De qualquer coisa Assim, irmão Não precisa nem ser de sangue Você concorda? O que que você tá querendo? Não tô querendo nada Tô só falando Irmão Eu sou seu irmão Você é meu irmão Eu não vou buscar nada pra você lá embaixo Buscar? É Não Você acha que eu tô te falando isso Pra você buscar alguma coisa pra mim? É Você fica me convencendo aí Não Não é nada disso não Não, mas é sério Eu tenho que te falar uma coisa bem séria Fala É Você lembra Quando você era pequeno Que eu falava que Minha mãe Não era sua mãe Falava brincando Você lembra? O que que tem? Então Eu tenho que te falar uma coisa Eu descobri Que realmente Você é adotado O que que foi? Peraí Eu tô com a câmera aqui Porque eu vou gravar daqui a pouco Aí eu tô Só segurando ela aqui Mas eu descobri que você é adotado É sério Será que você vai vir brincar comigo de novo? Igual antes Que você ficava meio Não, mas É porque agora não é brincadeira É porque eu tenho que te falar por quê O que que acontece? Você já cresceu Você já é mais velho e tudo mais Você já tem mais É Maturidade Claro que você ainda é novinho e tudo mais Mas Eu acho que você já tem que saber Das coisas da vida Que você Não é filho da minha mãe De verdade É filho de criação Você não é meu irmão De verdade De sangue Entendeu? Mas eu te considero meu irmão Eu te considero meu irmão Pô Você Sempre esteve comigo E tudo mais Na minha vida Eu te considero meu irmão Entendeu? É só que Você não é de sangue da minha mãe O que? Você não tá acreditando não? Óbvio que não Você não tá acreditando Liga pra ela Liga pra minha mãe Você vai ver Mas ó Provavelmente ela vai falar Que não é Por quê? Pra tentar te convencer De que não é Como que ele liga? Você não sabe ligar? Põe o número dela aí Ó Aperta no negócio de Chamada Escreve o númerozinho dela Mas relaxa Pode ficar tranquilo Tá? Você sempre vai ser meu irmão Pode ligar Pode ligar Mas você sempre vai ser meu irmão Não quero saber Eu não vou ser seu irmão Se eu não fui Nascida minha mãe Não Mas você Você não foi Tiago Irmão não é só de sangue não Irmão é quem nasce da minha mãe Não Mas você pode ter sido Adotado O que que tem? Ela não tá atendendo Minha mãe não tá te atendendo? Tiago Para com isso Não precisa disso também não né Esse drama todo Que que é isso aí? Eu não quero mais falar com você Você não quer falar comigo? Eu tô sendo a pessoa Que tô te falando A verdade Eu tô sendo a pessoa Que isso gente Oi mãe Tudo com você O Breno tá falando Que eu sou adotado É Ele tá falando aqui Que eu sou adotado É verdade? Não Ele tá falando Que eu sou adotado Porque eu sou ou não sou? Ela quer falar Quer falar com você Comigo? É Quer falar comigo? O que? Oi mãe Oi Não Eu falei que ele é adotado Mas eu tô falando a verdade Ele tá aqui Tô falando com ele Que ele é adotado Mas Eu tive que falar mãe Eu acho que é justo Entendeu? Eu acho que ele tem que saber um dia Um dia ele tinha que saber Que ele é adotado É o justo a se fazer Para com isso Ô mãe Quer ver? Vou colocar no vivavós Ô mãe Mãe Fala com ele Que ele é adotado Fala a verdade agora Mãe Mãe É verdade? Lógico que não Ah mãe Você vai falar que não é verdade agora Vou Não é não Ô mãe Fala pra ele parar de brincar assim comigo Não é brincadeira Você é adotado Ô mamãe Você não parece com a mamãe Parece Parece não Não tem nada a ver com você É lourinho É lourinho igual a mãe Mas ele sempre fica fazendo essas brincadeiras comigo Fala pra ele Ele tá se esbrando Não tem nada disso não É claro que minha mãe vai falar que você não é adotado Entendeu? Mas eu tô tendo meu papel aqui de irmão Tô falando a verdade pra você Você sempre me zoa desse negócio Não vou acreditar agora Ô mãe Ah então tá Vamos ligar aqui tá Beijo Tchau Tchau Tá bom Tchau É Thiago Ela falou que é mentira porque Falou Você Você Fica me zoando com essas coisas Eu já falei que eu não gosto Não mas você Eu não tô te zoando Eu tô falando a verdade Você é adotado É uma verdade Absoluta Você tem que aceitar que você é adotado Mas que é adotado Não necessariamente não tem amor Não é amado Não Breno Eu não tô querendo mais saber disso Eu não sou adotado É adotado Você é adotado Onde você vai? Onde você vai? Meu Deus Ele saiu Ele simplesmente saiu Acho que ele entrou no banheiro Meu Deus Acho que agora é a hora de eu falar Que é brincadeira É brincadeira É acho que eu vou falar que é brincadeira gente Porque senão daqui a pouco ele vai começar a acreditar Thiago Chega aqui Eu tenho outra coisa pra te falar Vem cá Entra no quarto aí É o seguinte É brincadeira Por que você acha que eu tô gravando? É porque você não tinha Tira disso É brincadeira Eu não quero saber É trollagem Sai É trollagem Você caiu em outra trollagem Eu não quero saber Você foi trollado de novo Você tava acreditando mesmo que você é adotado? Você tá falando sério? Sai Breno Eu acho que você acreditou Sabe por quê? Senão você não teria ligado pra minha mãe Pronto Thiago Passou Passou Tá vendo? Foi um susto Você tava acreditando mesmo que você era adotado? Não Não sei Você falou que eu era Pensando que podia ser Minha mãe negou Tá vendo né? Ela podia ter caído junto comigo na trollagem Descoberto que eu tava fazendo a trollagem E aí falar do que é Imagina E se ela falasse que realmente você é adotado? O que você ia sentir na hora? Uai Eu ia fugir de casa Você ia fugir de casa? Por quê? Ué porque eu não quero ser adotado Mas você ia pra onde? Você é amado aqui Você tem tudo Você tem amor Você tem carinho Entendeu? Você tem tudo Você tem uma casa Mas eu não quero Você não quer Ai mas então é isso galera Essa foi uma outra trollagem que eu fiz com o meu irmão Ele caiu Se vocês quiserem ver mais trollagem como essa Comenta aí bastante Me dê ideias Na verdade vamos fazer o seguinte Me dá ideia lá no Instagram Porque se vocês escreverem só aqui no Youtube O Thiago pode ler E aí não vai ser trollagem né Então me manda lá no meu Instagram Que é Rerobabrana e Mariano Tá escrito aí pra vocês Me manda lá ideias pra eu fazer trollagem com ele Ou com qualquer outra pessoa Que vocês queiram ver aqui no canal Demorou? Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês E é isso Um beijo Amo vocês Tchau 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 Tchau